Olá, bom dia! Mais uma história. Chibos, Sabichões e os autores são Olala, Gonçalves e Federico Fernandes Espanhóis e a editora da Calandrata. Chibos, Sabichões Era uma vez, três Chibos que viviam no símbolo de uma montanha. Um Chibinho Sabichão pequeno, um Chibos Sabichão médio e um Chibos Sabichão grande. O Chibinho Sabichão pequeno tem uma barbicha pequena e uns chifres curtinhos. O Chibos Sabichão médio tinha uma barbicha que não era nem grande nem pequena e uns chifres que não eram nem curtos nem compridos. O Chibos Sabichão grande tinha uma barbicha grande e uns chifres compridos e retorcidos. Certo dia, o Chibinho, o Chibu e o Chibão desceram na montanha porque na outra margem do rio cresciam umas ervas frescas e viçosas. Mas para lá chegar era preciso atravessar uma ponte. E debaixo da ponte vivia um ogre terrível. Tinha uns pés peludos, uns braços grossos como troncos e um nariz cheio de verrugas. E era tão malvado que vigiava a ponte dia e noite. E ninguém se atrevia a passar por ali. Olha só! Os Chibos Sabichões tinham ouvido falar do ogre, mas a erva era tão apetitosa que decidiram enfrentá-lo e encaminharam-se para a ponte. Primeiro chegou o Chibinho Sabichão pequeno com a sua barbicha pequena e chifres curtinhos andançando seguido pela ponte. Patatinho, 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 patatinho. Quando estava a chegar no meio da ponte, apareceu um ogre. Quem faz patatinho, patatinho na minha ponte? O Chibinho Sabichão. Pois vou-te comer! Ai, não, que ainda sou pequeno. Espera pelo Chibos Sabichão médio, que é mais corto do que eu. O ogre, coçando a sua orelha, disse Por aqui nunca ninguém atravessou. Mas como esses Chibos Sabichão médio, ficarei melhor servido. Passa, 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 passa. E o Chibinho Sabichão pequeno atravessou a ponte. Logo depois, chegou o Chibos Sabichão médio, com a sua meia barbicha e uns chifres pouco compridos, avançando decidido pela ponte. Patatá, 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 patatá. Quem faz patatá, patatá na minha ponte? O Chibos Sabichão médio. Pois vou-te comer! Ai, não, que ainda não sou crescido. Espera pelo Chibos Sabichão grande, que é muito mais gordo do que eu. O ogre grunhou. Tenho muita fome, mas esperarei por esse Chibos Sabichão grande para comer até me fartar. Passa, 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 passa. E chegou o Chibos Sabichão grande. Com a sua barbicha grande, os seus chifres compridos e retorcidos, avançando decidido pela ponte. Patatão, 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 patatão. O ogre surgiu imediatamente. Qual é o que faz patatão, patatão na minha ponte? O Chibos Sabichão grande. Pois vou-te comer. Pois, 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 a ver se te atreves. Experimenta, experimenta. O ogre, furioso, já estou a achar-lhes pelo ponte. E o Chibos Sabichão grande baixou a cabeça, bufou e marrou no ogre com todas as suas forças. E para onde é que foi parar o ogre? Tal correnada lhe deu, que o fez voar pelos ares e o ogre nunca mais voltou. O Chibos Sabichão grande foi-se juntar-se ao Chibos Sabichão médio e ao Chibinho Sabichão pequeno. E tanta erva comeram, que se transformaram em três Chibos Sabichões enormes. Com pozinhos, perlimpimpim, esta história termina assim.